Bom dia, hoje eu acordei com um pouco menos de dor de garganta gente, mas a noite foi de pular pra cima, doeu demais Foi o duro de dormir com a dor que tava Mas agora tá até melhorzinho, lá fora talvez vai sair o sol, hoje sair o sol daí eu tomo o sol Pra dar uma melhorada também Gente do céu, eu fui estender a cama aqui agora, que canseira que deu Olha, cansado de estender a cama foi demais Oi gente, eu tô bem, quer dizer, eu tô com dor de garganta ainda, né, hoje tá doendo bastante Daí eu não tô falando aqui, não tô fazendo história pra vocês, pra ver se melhora Mas eu tô que nem sapo, cada engolida é uma piscada forte junto Vamos ver, tô esperando o sarar gente, mas logo, logo o sarar Gente, eu fui lá no médico agora, acabei de chegar A garganta melhorou um pouquinho, ainda dói um pouco, mas tá melhor que de manhã Eu fiz uma chapa do pulmão, tá tudo bem, o médico olhou e falou que tô indo bem Ele fez um exame do oxímetro pra medir o oxigênio no pulmão É uma coisa assim, eu não entendo direito, mas falou que tá bem também E vou fazendo um acompanhamento essa semana A minha irmã tá me ajudando com isso Pra fazer os exames tudo certinho e acompanhar o oxigênio lá E eu tô tomando os rebetos e obrigado, gente, pela oração de todo mundo Obrigado pela preocupação de todo mundo Obrigado pelas mensagens E é isso, eu vou mantendo vocês informados, tá bom? Muito obrigado mesmo, gente Bom dia Gente, eu tô bem Eu só tô um pouco desanimado de ter que ficar aqui dentro, né? Vou ter que esperar sarar, vai fazer o quê? Mas eu tô bem Olha, gente Tô aqui no fundo de casa Só de shortinho, bem curtinho, tomando sol Diz que é pra produzir a tarde a vitamina D Faltou só um biquíni, ninguém diz que eu tô doente Ai, eu tô dando risada agora, mas pela situação, gente do céu Que situação? Mas graças a Deus saiu o sol hoje Eu tô aqui esturricando, faz uns 20 minutos Vou ficar aqui um pouco, porque o médico falou que é bom Se Deus quiser, logo eu vou sarar Bom dia Gente, hoje eu acho que eu tô um pouco melhor Porque eu não senti nada de diferente Mas tô aqui de repouso ainda Tô cheio de blusa, debaixo das cobertas Nossa, não vejo a hora de passar logo esses dias Pra se curar Eu tô com saudade da mãe De ir lá na casa da mãe, comer comida da mãe E tô com saudade da pantera também, de ação Porque, né, não tem como avisar pra cachorra que a gente tá doente Acho que ela pensa que eu abandonei lá Mas se Deus quiser, logo, logo vai passar, gente Bom dia Ai, gente do céu Eu não aguento, vai ficar aqui desse jeito de quarentena Ontem eu tava meio jururu Porque ela tem que ficar parada Tem que ficar de repouso, né? Mas tem que ficar, não tem que fazer o quê? Vai cabelo mais feio, senhor Eu achava que não tinha como ficar mais feio Meu cabelo ficou Mas tô aqui de repouso, tem que esperar Tô tentando acordar cedo e dormir cedo Pra manter os horários, pra me desregular depois Pra poder alimentar no horário certinho também, né? Pra ver se sara logo Mas logo, logo, se Deus quiser, eu vou tá bom Bom dia Hoje eu acho que eu tô melhor, gente A respiração não tá boa ainda, não Mas até que tô dando uma animada Já tô conformado Eu acho que vai cair cabelo meu Olha a situação Não ia fazer o quê? É só cortar Mas hoje até que eu tô melhor Enjoado de ficar na cama só Enjoado de ficar de repouso Mas tem que ficar, né? Pra passarar E torcendo pra passar os dias logo A sorte que tem internet aqui Pelo menos a gente fica assistindo alguma coisa E vamos que vamos, né? Já, já Melhora Ai, acabei de tomar um banho Almocei, tomei sol já Ai, que canseira, gente do céu Só de tomar um banho da canseira Dá até dor no peito Ai Mas eu tô bem Graças a Deus tô me sentindo melhor Tô respirando melhor É só canseira mesmo Que tem que, né? Tem que esperar Bom dia Gente, eu tô melhorando aos poucos Mas ainda não tá melhor Eu achei que eu tava melhor Mas eu enganei Ontem eu tentei fazer um vídeo pra vocês Tentei gravar um vídeo Sem esforço Sem nada Sem gritar Com o microfone Tudo certinho Pra poder falar baixo Mas Na metade do vídeo Eu percebi que eu não tava conseguindo mais Tava difícil pra mim E em seguida Deu febre Acho que é por causa de Tá esforçando, né? Então Eu não sei se eu vou sortar o vídeo hoje Eu tentei fazer ontem Não ficou bom Mas se eu sortar o vídeo de hoje Vai ser o que eu tentei fazer ontem Me deu febre no meio Então Eu não tô bom ainda Assim Pra gravar Tem que ir bem devagar Porque não vai Não dá Dá a impressão que é Frescura Eu Avaliando Dá a impressão assim Não, não é possível, né? Por causa de uma respiração Não vou conseguir gravar Mas a gente não consegue, gente Conforme vai falando Vai faltando ar Vai faltando ânimo E Não sei Vai Dando uma fraqueza na gente E tem que deitar Então Ontem eu tentei gravar esse vídeo E eu não consegui Eu vou Dar uma olhadinha Vou ver se eu dou uma editada aqui Que Eu tô deitado na cama aqui, ó Com o computador Pra dar uma editada dá Talvez eu sorte Talvez não Mas se eu sortar Vocês sabem que é aquele vídeo Que eu não consegui fazer Mas Que eu tentei fazer de coração Pelo menos Bom dia Boa tarde, né gente? Hoje Graças a Deus Eu tô me sentindo melhor Tive febre a noite inteira Mas hoje eu tô me sentindo melhor Tomara que continue assim É Coloquei o boneco Pra ficar mais bonitinho Pra vocês Porque Tá 10 graus na minha cidade E não vou moiar o cabelo E na verdade Eu preciso cortar meu cabelo Tá feio demais meu cabelo Eu queria que o Abner Matias Cortasse meu cabelo Pelo que ele mora Longe de mim Mas Se morasse perto E ele aceitasse Eu ia adorar Que ele cortasse meu cabelo Mas Gente Eu tô bem Eu só não posso fazer Fazer vídeo, né? As duas vezes que eu tentei Editar um vídeo Fazer um vídeo Pra vocês Deu febre Praticamente deu febre Porque eu tentei fazer alguma coisa Então eu tenho que ficar aqui No meu cantinho Tenho que ficar quietinho Até ter alta E vai melhorando aos poucos Mas graças a Deus Hoje eu tô me sentindo melhor A minha respiração Tá melhor Né? Tá sendo feito O acompanhamento Do 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 meu oxigênio Tá bom também E eu tô melhorando aos poucos Gente A única tristeza É ter que ficar parado Eu não gosto de ficar aqui parado Eu gosto de tá produzindo Vídeo pra vocês Eu gosto de tá produzindo Conteúdo Né? Eu gosto de tá fazendo Só que eu não consigo Se eu tentar fazer Eu fico doente Mas Já já vou melhorar Se Deus quiser Já já eu tô bom Né? Não há de ser nada Só tem que esperar um pouquinho Porque é do corpo da gente Né? A vontade é de Tá produzindo Tá fazendo alguma coisa Mas o corpo da gente Não aguenta, né? Mas obrigado Por todos vocês Que tão Em oração ainda Que tão Que tão paciente Né? Esperando Eu Né? É tão difícil A gente querer ver Um conteúdo A gente Eu também acompanho Alguns canais E a gente quer Ver que ele Quer que eles produzam Logo Mas eu tô doente Né? Vai fazer o que? Mas obrigado gente Por todo mundo Que tá acompanhando Eu Já já É Eu volto Se Deus quiser Vai voltar Melhor do que tava Bom dia Gente Vocês acreditam que Hoje eu parece que amanheci melhor? Não tive febre Mas tá tão frio Tão frio Tá 3 graus Aqui na minha cidade Hoje Tá frio demais Pelo menos Eu tô me sentindo melhor Tô com frio Tô sofrendo de frio Mas não tô com febre Igual os outros dias Então hoje amanheci melhor Meu Deus Que frio Acabei de sair do hospital Agora Fui fazer os exames lá Fiz uma chapa Do pulmão E graças a Deus Eu tive alta Gente do céu Ai tô tão feliz Ainda tô com uma canseira Tô um pouco Né? Esbaforido Mas graças a Deus Eu tive alta É Ainda tem que ficar Me cuidando Durante um tempo O médico pediu Mas Passou Assim O pior passou Né? Graças a Deus Eu tô com saúde O pulmão tá bom E A hora que eu tava indo fazer É Os exames Tava dando Graças a Deus De pelo menos Estar andando na rua Né gente? A gente não dá valor Pra esse tipo de coisa Mas Faz 15 dias Sem sair na rua Hoje que eu saí Então eu tô muito feliz Eu preciso agradecer A todos vocês Que Que oraram por mim Que Torceram por mim A gente vai Retomar a vida Aos poucos Agora, né? É Não vou conseguir Já Voltar a fazer Vídeo Assim Gritando Falando Pulando Do jeito que eu tava Mas Aos poucos A gente vai voltando Né? Ao normal Essa semana Ainda tem que Preservar Semana que vem Eu tento Mas muito obrigado Mesmo gente Tô louco de feliz Tô na rua Da minha casa Aqui Hoje já posso Almoçar na casa Da mãe Que ainda não tem Perigo mais Posso ir lá ver A pantera Também de ação Né? Às vezes penso que eu abandonei ela Mas muito obrigado Mesmo por todos vocês Que tão junto comigo Uma felicidade imensa De Saber que eu tô com saúde E a equipe médica Aqui da minha cidade Gente do céu É excelente Né? Nesse caso Oi Nesse caso Eu tô no céu Aqui na minha cidade Porque eles monitoram Todo mundo Que tá passando Por essa situação Diariamente Todos os dias Eles mandam mensagem Eles vão Eles medem O oxigênio As enfermeiras São Atenciosas O médico É atencioso Então a gente Não fica Deus dará Sabe? A saúde da minha cidade Nesses casos É muito boa Né? Eu pelo menos Eu fui muito bem atendido E vi todo mundo Ser bem atendido Isso é ótimo Né? Ai meu Deus do céu Eu vou morrer Com a vista preta Aqui no chão Bom dia Gente Que frio Que frio Meu Deus do céu Dá vontade de Subir lá no céu Olhar bem pra cara De São Pedro Pôr a mão na cintura E falar assim Pra quê? Vocês acreditam Que eu não acredito Que eu sarei ainda? Hoje eu acordei Falei assim Será que eu não tô doente mesmo? Será que Não vai dar uma febre? Que foi duro Gente do céu Que que eu passei Meu Deus do céu Ainda tô cheio de sono Ontem eu fui na casa da mãe Duas vezes Nossa Eu tive que dormir cedo Porque eu não aguentei De canseira Mas o importante É estar bem, né? Tomar um café quente Agora Ai meu Deus do céu A louça pra lavar Mas nunca nesse Brasil Que eu vou lavar Eu sou capaz De pinchar a louça Na rua Mas não vou lavar Tá muito frio demais Tava dando uma assuntada No espelho Hoje aqui Gente Parece que a minha pele Ficou mais bonita Depois Eu fiquei doente Nossa Uma pele lisa Será que foi um remédio Pra verme? Será que na verdade Minha pele Não é que eu tava feia É que eu tava com verme Vocês sabem Que a gente toma remédio Pra verme Pra sarar do negócio, né? É... Eu chamo a vermectina Tomei três dias A filme No céu Três remédios Uma vez só Assim Diz que pincha tudo Também que tá na barriga Nossa Nossa Mas eu acho que eu pinchei A pele feia Olha Deu um vício Na minha pele Sabe Uma saúde De pirona Não dá essas coisas Que eu sei Que a gente já tá acostumado Meu remédio de verme É novo na minha vida Nossa Pois Por mais vermes Na nossa vida Fazer um creme de verme Pra você falar Cara, credo Nossa Eu pinchei tudo Mesmo Gente do céu Olha Foi uma situação Depois que eu tomei Esse remédio Se eu tossisse Caiu uma tripa a mais Porque não era possível Mas tô limpo por dentro E a pele tá ao vício Ai que delícia Sair na rua de novo Gente do céu Eu tô passeando aqui Na rua Passeando não Tô indo no correio Na verdade, né Buscar as coisas Que tá lá Deve estar acumulado Eu tô indo no correio E tô me sentindo Como se estivesse no shopping E cansado Que é uma égua Ai Graças a Deus Tô andando pra rua de novo Olha a situação Que tal O carrinho Lotado Fora o que vai na mão ainda Lotado de caixa Aqui ó Se vocês mandarem alguma coisa Tá por aqui Só dá uma olhada Olha O frio Tudo De blusa De De máscara Tô que nem uma Tô me sentindo aquelas mulher Árabe Que fica Sai na rua Só com os olhos pra fora Só me falta Passar o lápis Aqui ó Fui com a mãe Comprar umas frutas Lá agora Arrasemos nas frutas A mãe pegou Caqui Pera Manga Maçã Uva Meu Deus do céu Praticamente É um carme mirando Nossa Eu Coloquei o vídeo aí pra vocês Experimentando as coisas Como que Situação A gente Fazer vídeo Sem saber o gosto direito Eu tô que nem a música Do Zezé de Camargo Lá Diga Que o meu peito É sem sabor Todo esse jeito Meu Deus do céu Mas vai melhorar Vai melhorar De repente é bom A gente não tá Sentindo o gosto amargo Da vida mesmo Aí porque Quando a turma fala Que é só uma fase Que vai passar A gente nunca imagina Que essa fase Vai passar por cima da gente Zezé Por Deus do céu Esse ano Tá cedo Ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei um negócio novo Aqui ó Uma prateleira Ó lá ó Caríssimo Por Deus do céu Tive que comprar Porque Tá cheio de caixa Ó Tem caixa Por tudo Quanto é canto Aqui de casa Tanto no banheiro Da visita Quanto no escritório Quanto aqui no No estúdio Ó Tá até Aceso aqui Que eu tava gravando Agora há pouco Tá tudo cheio de caixa E eu preciso desocupar O chão Pois Né Como que a gente fica Numa caixaiada dessa Então Eu Comprei essa prateleira Pra poder Organizar Tirar as caixas do chão E Pedir pra Maria Vim amanhã também Porque a minha casa Faz o que? 20 dias Que não tá Não tá com limpeza Né Tem Olha Tem Aqueles pelinhos Passando Correndo Primeira casa Dando tchau Pra mim assim E eu não tô podendo Fazer força ainda O médico pediu Pra né Dar uma Aquetada de fácil Então eu não posso Fazer nada ainda Então a Maria Vai vir amanhã Me ajudar Aliás Uma dúvida Hoje A tarde Na hora do almoço Eu falei pra vocês Que eu tava Aparecendo uma mulher árabe Que tava só com os olhos Pra fora Mas a gente Fiquei pensando Como que essas Mulheres árabes Encontram Vamos supor assim Que nós Que eu sou uma mulher árabe E vocês são as mulheres árabes Também E daí Encontra o outro Na rua No mercado Só com os olhos Pra fora O pano preto Por cima Só com os olhos Pra fora Daí a gente pega Amizade Se conhecimos Daí nós vamos Pra nossa casa Como que uma amiga árabe Acha a outra Depois No outro dia Porque Só tá com os olhos Pra fora Não conheceu a pessoa Não sabe a aparência Quer dizer Eu conversei Com a minha amiga árabe Hoje Adorei Trocando ideia Deu super certo A nossa amizade Daí vai pra casa A hora que volta Uma Como que a outra Conhece a outra Só dá pra ver o zóio Nunca mais acha Amiga né Se tiver alguma árabe Aí me conte Como que acha Amiga Depois Fiquei super curioso Gente Ai gente Não consegui Arrumar tudo Deu canseira Deu uma ofegação Na minha Agora eu não sei Se é sintoma Ainda Do que eu tive Ou é Vagabundice Mas arrumei Mais ou menos Coloquei aqui Já tem umas caixas Lá Tá vendo Daí lá Tem os papéis Do presente Tem as coisas De natal Tem roupa de mulher Pra poder fazer Vidas peludas Quando a gente Puder fazer Tem coisa Pra experimentar Tem coisa Pra testar Daí Essa aqui É pra abrir Que vocês mandaram Pra mim As caixinhas De vocês Tem coisa Da wish Pra abrir Mas olha Que situação Que tá aqui Ainda Tá tudo Meio bagunçado Meio bagunçado Não Tá bagunçado Demais Olha Como que tá Tá tudo bagunçado Gente E Ai Eu tô com vergonha Que amanhã Maria vem aqui Limpar E eu não consegui Organizar Ai Que situação Bom dia Gente Chega a ser Injusto O frio que tá Tá frio demais Eu tô de touca Dentro de casa Tem que pegar o lixo Colocar lá fora Mas é Um monte de lixo Tem uma caixa Sim Grandona Cheia de lixo E tem Mais algumas caixas Que eu tirei ontem Porque Todo esse tempo Que eu tava doente Eu não coloquei O lixo pra fora De medo De infectar O coletor Né Falei Se eu pego No lixo Daí eu coloco Lá fora Meu coletor Pega E né Daí ele Pode ser infectado Então eu não Agora que eu vou Colocar tudo lá Tô dando uma pré Arrumada aqui Que daqui a pouco A Maria chega Pra ajudar eu E Olha que canseira Que já deu Só de Mexer em umas caixas Pra tirar do lugar Pra ficar mais fácil Limpar Olha Não tô falando mais nada Pôr uma banana Pros passarinhos Que faz dia Que eu já não coloco Tá bem madurinho Do jeito que eles gostam Olha lá Já tão arrasando Na banana Adoraram Pronto A Maria deixou Minha casa Piscando Gente Mas tá uma belezinha Olha Tudo arrumadinho Ninguém fala Ninguém diz Tá feio De ver que tava Com razão Agora olha Tá piscando o chão Dá até gosto Parece que eu tô A Maria lavou Todas as minhas roupas Também Né Tá esforçando Não tá Estendendo roupas Essas coisas E agora Vou colocar aqui O cheirinho Esse aqui Que vocês deram De presente pra mim Esse aqui É o de Flor de cerejeira Olha lá Que bonitinho Vou abrir ele E colocar ali Gente Não aguantei Cortei meu cabelo Olha Tirei aquele Rabo de pomba Que tava aqui Mas deixei aqui Em cima um pouquinho Pra poder fazer vídeo Pra vocês Agora tô Cheio de cabelo Aqui tem que lavar Tem que coisar E dar arrumada Mas olha Já Pelo menos Já tirei Todo aquele cabelo Que eu tinha Nossa Mas peleia a nuca Com isso aqui É frio Parece que eu tô sentindo A frosa ainda soprar Aqui ó No meu cangote Tá gelado Eu não tava acostumado Sem cabelo aqui Bom dia Gente Eu dormi de toca Hoje Porque meu cabelo Tá pelado Eu não tô acostumado A estar com a nuca Pelada Aqui dos lados Dormi de toca Eu tô criando coragem Pra levantar Só vou levantar Porque eu tô com fome Só levantei Porque eu tô com fome Eu tava na situação Que eu ou passo frio Ou passo fome Né Mas Ai que delícia Que tava dormir A Maria foi um anjo Porque limpou minha casa E E agora eu não preciso Acordar cedo Pra tá limpando Quando eu tava doente Eu tava prometendo Pra mim mesmo Né Falei assim Ai quando eu sarar Vou viver mais a vida Vou sair fazer caminhada Vou cumprimentar Mais as pessoas Na rua Né Vou Agradecer Pergunta Se eu tive coragem De sair pra caminhar Ai meu Deus do céu Eu não tive coragem De pôr o pé na rua Falei assim Ai Agora eu curei Falei Não vou caminhar nada Por que que a vida é assim? Ai chegou A melhor hora do dia Né Hora de Comer as coisas Tava com o soldado Lá na casa da mãe Fazer uma boquinha Olha quem vem Recebeu aqui Ui Fala Turma aqui Fale Fale Barbuda Olha lá gente Só o zói Pra fora De frio que tá Mas nem se mexe Safada Tô na casa da mãe Agora Eu tô ofegante Gente do céu Eu tô que nem Aquele comercial Da época dos seis Lembra? Que falava Olha lá É 150 quilômetros 150 quilômetros Para um pouquinho Descansa um pouquinho Se vocês lembraram Desse comercial Vocês estão no grupo de risco Não é possível Um negócio desse Agora sobre essa questão Da vacinação Eu acho O correto Né Não que a gente seja Perito A gente seja um experiente Mas eu acho Que o correto Era pegar Um Uma beieira Um enxu de abeia Dar a vacina Para a beia beber E daí pegar o povo Que precisa vacinar E mandar fazer um baile Da terceira idade E tacar todo mundo no baile Daí conforme a turma Vai dançando Pegar a beia Que bebeu a vacina Chacoalhar A beia E jogar no meio do baile Porque eu tenho certeza Que a beia Ia dar conta De vacinar todo mundo Porque não vacina logo Querida Ali no meio Daquela correria Aquela gritaria O povo ia tomar A primeira dose A segunda dose A cinco e tripla dose Tem gente que ia tomar Dose até pro zóio Quer dizer A pessoa ia sair dali Gritando Inchada Tudo empipocada Mas ia sair vacinada